Uma notícia triste para o futebol, para os amantes do futebol. Morreu aos 82 anos o rei Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira. Ele estava internado havia um mês para tratamento de um câncer no colo e faleceu nessa quinta-feira aos 82 anos. O futebol perdeu seu rei e nessa quinta-feira nos deixa Pelé, o maior jogador da história, que faleceu aos 82 anos. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos. O atleta do século estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair a covid-19 e também para a reavaliação do tratamento de um câncer no colo. Na tarde dessa quinta-feira, o hospital anunciou a morte do rei. Eles enviaram uma nota dizendo assim O hospital israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de colo associado à sua condição clínica prévia. O hospital israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido rei do futebol. O perfil oficial de Pelé no Instagram confirmou a morte com a seguinte mensagem A inspiração e o amor marcam a jornada do rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou a todos com a sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas, o amor. A mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor para sempre. Pelé passou por uma cirurgia no colo em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia. No início de 2022 foram detectadas metásolas no intestino, no pulmão e no fígado. E a gente, claro, do site Mundo G, se solidariza com essa grande perda do nosso eterno rei Pelé.